Como saber quais são os tributos e exigências necessárias na importação? Você trabalha ou deseja trabalhar com importação empresarial, precisa ficar atento à carga tributária e licenças necessárias em cada importação. Esse documento é crucial para o sucesso da operação, ou então tudo poderá ser comprometido. Mas fica a pergunta, como descobrir essas informações? Eu sou Carlos Araújo, professor de importação empresarial, despachante aduaneiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar como vencer essa etapa sem colocar em risco a sua operação. Para descobrir quais são as licenças exigidas em cada produto e também a carga tributária, primeiro é necessário descobrir a NCM do produto. A NCM, ou Nomenclatura Comum do Bercosul, é um código aduaneiro que cada produto possui. Esse código segue uma estrutura internacional e no Brasil é composto de oito dígitos. Você pode utilizar alguns atalhos para conseguir o seu, como olhando a nota fiscal de um concorrente ou até mesmo utilizando o Google para começar. Mas importante, não acredite na primeira opção que você vier a encontrar. É preciso fazer um estudo profundo sobre a classificação, seguindo regras rígidas de interpretação e notas explicativas. Para alguns produtos, achar a NCM leva muito pouco tempo, como por exemplo a escova de cabelo. Para outros produtos, como máquinas e sistemas industriais complexos, vai requerer o apoio de um especialista como um despachante aduaneiro. No meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo detalhado para você conseguir achar a sua NCM. Bem, mas de posse da NCM, o próximo passo é identificar a carga tributária e as exigências de cada produto. Importante, essas duas informações são produto a produto, ou seja, você terá de pesquisar cada uma das NCMs para encontrar o que procura. E onde encontrar? Aqui nós temos três possibilidades, duas gratuitas e uma paga. A primeira gratuita é o site Apoio ao Importador. Joga aí no Google o que você vai achar. Nesse sistema alimentado pela Receita Federal, você vai colocar a NCM e ele informará os tributos federais de serem pagos, além das possíveis exigências administrativas. A segunda opção gratuita é o sistema Classify, um módulo do portal único de comércio exterior que é desenvolvido e gerido pelo Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias, o CECLAN. Nele, você também colocará a NCM e retornará as informações tributárias e exigências cabíveis. A terceira opção, essa paga, são os sistemas provedores de informação sobre tributos, tratamentos administrativos fiscais sobre o comércio exterior brasileiro. Boa parte das empresas utilizam ferramentas pagas por entender que a informação consolidada num único ambiente, de forma objetiva e prática, com atualização constante, vai economizar o tempo. Nas ferramentas gratuitas, você tem informação dispersas, um em cada lugar, como, por exemplo, o ICMS que você precisa pesquisar nos regulamentos estaduais. Nas ferramentas pagas, as informações são concentradas numa única tela, de modo que o analista, o despachante ou o assistente de importação possa fazer uma pesquisa objetiva e encontrar o que ele precisa. Então, se você precisa embarcar uma mercadoria e ainda não sabe qual é a carga tributária, é preciso fazer a pesquisa para localizar a NCM e depois consultar os tributos e licenças exigidas antes de cada embarque. Antes de finalizar, eu gostaria de lhe fazer um convite. As inscrições para a Jornada do Analista de Importação estão abertas. Se você deseja ser um profissional desejado pelo mercado e trabalhar na profissão que melhor remunera na atualidade, eu te convido a participar comigo do período de 10 a 17 de outubro de uma série de conteúdos que vai te mostrar como isso pode acontecer na sua vida ainda em 2022. Se interessou? Então acesse o link na bio ou em algum canto dessa tela e garanta a sua vaga que é 100% gratuita. Fico por aqui e a gente se vê num próximo conteúdo. Até mais!